A anomalia do Mar Báltico Em 2011, uma equipe de mergulho desceu ao fundo da parte norte do Mar Báltico em uma caça ao tesouro. Mas o que encontraram foi um objeto muito estranho. Quando o tiraram fotos e as mostraram a outros, muitos acreditavam que era uma nave espacial afundada de outra civilização. Outras pessoas disseram que o objeto havia sido formado por causas naturais. Mas os metais dentro da estrutura não poderiam ter se juntado naturalmente. Agora, alguns cientistas até creem que foi algo que surgiu na Idade do Gelo. Talvez tenha sido até um meteorito que acabou preso sob o gelo naquela época. Um maelstrom é um redemoinho, uma espécie de corrente rotacional poderosa que se forma quando duas correntes colidem e criam um vórtice circular. Mesmo os destemidos vikings tinham medo de maelstroms, porque eram tão poderosos que podiam afundar grandes navios. Esses redemoinhos são perigosos até hoje, mas felizmente não para as embarcações modernas, que são grandes o suficiente para suportar a força deles. Mas um navio de cruzeiro que entra em um maelstrom geralmente enfrenta ondas enormes que podem balançá-lo de um lado para o outro, de maneira muito intensa. Um maelstrom pode ser tão forte que é capaz de se transformar em algo como um buraco negro subaquático. Sim, buracos negros não existem apenas na extensão fria do espaço, mas também aqui em nosso planeta, girando nos oceanos. Eles são semelhantes aos do espaço, já que são compactados com tanta força que nada que entra neles pode escapar. Os buracos negros subaquáticos geralmente se estendem até 150 quilômetros de diâmetro. E se você entrasse em um desses, provavelmente nem saberia, porque agem como vórtices. Mas devido ao seu tamanho, até mesmo os profissionais dificilmente podem ver seus limites. Agora algo mais relaxante. Da próxima vez que você for à praia, preste atenção e talvez veja um fenômeno óptico chamado raio verde. Você pode observar isso logo após o pôr do sol ou logo antes do nascer dele. Ocorre quando ele está quase completamente abaixo do horizonte, enquanto sua borda, a superior, ainda está visível. Por apenas um segundo ou dois, essa borda terá uma coloração esverdeada. É porque você está olhando para o sol através de partes mais grossas da atmosfera, enquanto ele se move pelo céu. À medida que está mergulhando abaixo do horizonte, a luz refrata, ou se dobra, na atmosfera e se dispersa. Espere por um dia claro sem nuvens ou neblina no horizonte para ver esse fenômeno com mais clareza. Você estava ansioso para nadar quando percebe que a água no oceano está com uma cor avermelhada. Melhor evitar entrar. A Flórida é conhecida por suas marés vermelhas. Ocorre quando a concentração de algas microscópicas específicas é maior do que o normal. Milhares de espécies em águas marinhas e frescas são praticamente inofensivas para animais e humanos. Elas até nos ajudam, já que são uma importante fonte de oxigênio. Mas algumas, como as que tornam o oceano vermelho, podem ser extremamente perigosas para animais marinhos, como tartarugas, peixes e aves. Esse tipo pode crescer descontroladamente e produzir neurotoxinas prejudiciais aos seres humanos, especialmente aqueles com problemas respiratórios. Essas pessoas devem evitar áreas de maré vermelha, especialmente quando os ventos são fortes o suficiente para empurrar as algas em direção à costa. Os vulcões podem expelir gás venenoso, cinzas e lava incandescente. Esses são os perigos mais óbvios que a maioria de nós já conhece. Mas os vulcões submarinos podem ser muito complicados à sua maneira. Às vezes, quando localizados em águas rasas, revelam sua presença jogando detritos de rocha e vapor bem acima da superfície. Como esses vulcões são cercados por um suprimento ilimitado de água, podem se comportar de forma diferente daqueles em terra. Quando entram em erupção, a água do mar penetra em aberturas submarinas ativas. A lava pode se espalhar por um fundo marinho raso, ou às vezes até fluir para o mar a partir de vulcões terrestres. Quando na água, pode esfriar tão rapidamente que se transforma em pedaços de pedra e areia. Então há grandes quantidades de detritos vulcânicos. Você conhece aquelas praias populares de areia preta no Havaí? Foi assim que elas se formaram. Lava quente e erupções poderosas certamente não oferecem segurança, mas vulcões submarinos em águas mais profundas são igualmente perigosos, mesmo que não estejam necessariamente em erupção. Eles produzem muitas bolhas, que reduzem a densidade das águas ao seu redor, podendo até mesmo afundar navios. O pior é que, quando você olha para a superfície, não consegue perceber que algo está errado. Um mar cruzado é um fenômeno raro, bonito de se observar, mas também muito perigoso. É quando você vê ondas quadradas, que são mais comuns em partes rasas do oceano. Isso ocorre com frequência na França ou em certas praias de Tel Aviv. Mas também pode ser visto em muitas áreas costeiras em todo o mundo. Um mar cruzado ocorre quando dois padrões de ondas viajam em ângulos oblíquos. Elas formam esse padrão de tabuleiro de xadrez, o que se dá principalmente quando dois swells se encontram, ou quando um empurra ondas em uma direção, enquanto um vento forte as empurra para a outra. Essas ondas quadradas podem ser perigosas para nadadores e embarcações. As que são produzidas por fortes correntes oceânicas se tornam bastante imprevisíveis e altas, chegando a alcançar quase 3 metros. Esse fenômeno às vezes é chamado de paredes brancas. Essas ondas podem ser tão poderosas que conseguem virar até mesmo embarcações grandes. Se você encher um copo transparente com um pouco de água do oceano e olhar mais de perto, verá que ele está cheio de partículas muito pequenas. A água do mar contém sais dissolvidos, gorduras, algas, proteínas, detergentes e outros pedaços de matéria artificial e orgânica. Se você agitar esse copo, verá pequenas bolhas se formando em sua superfície. É assim que a espuma marinha se forma quando ondas e ventos agitam o oceano. Assim, a espuma espessa que vemos no mar pode ter sido causada pelas florações de algas. Quando grandes florações de algas se separam no mar, muito dessa matéria se move em direção à terra seca. A maioria dos tipos de espuma marinha não é perigosa para os seres humanos, mas se as florações de algas se separam, isso é capaz de causar um impacto negativo tanto no meio ambiente quanto nas pessoas. Por exemplo, quando as bolhas de espuma do mar estouram, as toxinas que elas contêm são liberadas no ar e podem irritar os olhos ou causar alguns outros problemas de saúde. Você pode ver um macarel nas áreas onde um rio desemboca em um mar ou um oceano. É uma maré poderosa que vai contra a corrente e sobe o rio. Um macarel causa uma mudança repentina de profundidade. É um aumento positivo, o que significa que aumenta a rio, tornando-o mais profundo. Uma mudança negativa é quando o rio de repente se torna muito raso. Não há macarels em todos os lugares. O rio deve ser bastante raso, com uma saída estreita para o mar. O lugar onde eles se encontram deve ser plano e largo. Além disso, a área entre a maré baixa e alta deve ter pelo menos 6 metros de diâmetro. Claro, existem algumas exceções, como o rio Amazonas, o maior do mundo. Por lá, os macarels são chamados de pororoca. A foz do Amazonas não é estreita, mas acontece em macarels. Isso porque sua boca é rasa e tem muitos bancos de areia e ilhas baixas. O macarel é tão forte lá que o rio nem tem um delta. Seu sedimento vai diretamente para o oceano Atlântico, onde correntes rápidas o levam embora. Um macarel é muitas vezes imprevisível e pode ser extremamente forte. Em muitos casos, muda a cor do rio desverdeado ou azul para marrom. Pode danificar a vegetação ou até mesmo arrancar árvores do chão. Portanto, esportes recreativos como o caiaque e surf podem ser perigosos nessas áreas. Mesmo que você só queira conferir um macarel, tenha cuidado. As ondas são capazes de varrer os pontos de vigia e arrastar qualquer coisa ou quem quer que esteja por lá. Bem, é hora de esticar as pernas e dar uma caminhada no parque. O sol está brilhando e você aproveita o clima e a vida como um todo. É quando vê uma nuvem vertical crescendo rapidamente. Um barco brilhante no início. Ela vai se aproximando assustadoramente rápido, ficando densa e escura. O céu vai escurecendo e uma rajada de vento sopra o chapéu da sua cabeça. E então seu cabelo começa a ficar em pé. Essa é a sua deixa para correr e salvar sua vida. Você está prestes a ser atingido por um raio. Neste exato momento, cargas positivas estão subindo pelo seu corpo. Elas se dirigem para alcançar a parte de carga negativa da tempestade. Se você não reagir rapidamente, essas cargas se encontrarão e isso acabará mal. Se não houver nenhum lugar onde possa se esconder, agache-se e tente ficar menor do que os objetos ao seu redor. Não deite no chão, pois ele pode estar molhado e, portanto, ser um ótimo condutor de eletricidade. Existem também outros sinais que indicam perigo durante uma tempestade com raios. Suas palmas das mãos podem começar a suar. Você pode ouvir estalos bizarros, zumbidos ou sons de vibração vindos de objetos metálicos próximos. Sua pele pode começar a formigar, pode sentir um estranho gosto metálico na boca. Se não estiver mastigando papel alumínio, cuidado! Além disso, pode ser que sinta cheiro de cloro. Isso é o ozônio. As cargas elétricas dividem as moléculas de nitrogênio e oxigênio, que são os principais gases que formam a atmosfera, em átomos separados. Quando esses átomos se juntam novamente, alguns deles produzem moléculas compostas de três átomos de oxigênio, que é o ozônio. Você talvez sinta o cheiro dele durante uma tempestade, pois as correntes descendentes de ar o trazem, de grandes altitudes até o nível do seu nariz. Também é possível saber a proximidade de uma tempestade, medindo o tempo entre ver o relâmpago e ouvir o trovão. Cada cinco segundos representam cerca de um quilômetro e meio. O céu sobre sua cabeça vai escurecendo e ficando assustadoramente verde. Algo acerta sua bochecha. Ai! Isso dói! Ao pegar o objeto que o atingiu, você vê que é uma enorme pedra de granizo. Mas não está tão frio lá fora e não está chovendo. Você percebe como tudo está parado, quieto. Não há vento algum. Isso o faz pensar na calmaria que antecede uma tempestade. E, de fato, logo você ouve um barulho. Ela está se aproximando rapidamente e o som vai ficando muito alto, como se um trem de carga estivesse se movendo na sua direção. Sei que não é um trem. É um tornado e você quase não tem tempo para escapar. Não dá para ver o funil por trás da nuvem de destroços, mas não tem como confundir essa coluna giratória de ar com qualquer outra coisa. Se o tornado o pegar na estrada, fique o mais longe possível do carro. Isso evitará que o veículo seja arremessado em sua direção. Encontre uma vala, deite-se nela e cubra a cabeça. Se estiver dentro de casa, afaste-se das janelas e se esconda no subsolo, se possível. Agora você está à beira-mar, caminhando pela orla e curtindo uma brisa suave. De repente, o chão começa a tremer sob seus pés. Deve ser um terremoto. A próxima coisa estranha que percebe é a água recuando da praia a uma velocidade vertiginosa. Ela deixa o fundo do oceano exposto. Há recifes e até peixes. É quando você ouve um barulho distante. É um tsunami. São só alguns minutos para salvar sua vida. Vá para um local alto imediatamente, pois uma onda gigante já está acelerando em direção à costa. Mas essa não é a única maneira de um tsunami se aproximar. Ele não necessariamente vem estourando na costa como uma série de ondas enormes. Um tsunami pode parecer como uma maré quando sobe rapidamente. Isso geralmente acontece em paralelo a uma forte turbulência subaquática. Ela puxa as pessoas para baixo da superfície. E arremessa objetos pesados ao redor. Você também pode notar a água do mar borbulhando, turbilhonando e criando padrões bizarros. Eis um outro sinal claro de que um tsunami está chegando. Seu cachorro está inquieto. Ele fica arranhando a porta de entrada, vagando pelo apartamento e tentando se esconder em um canto. Normalmente calmo e dócil, o cão está agora uivando e latindo. O tempo também está louco nos últimos dias. Está quente e frio 24 horas depois. Além disso, você notou que o riacho, perto de sua casa, ficou mais movimentado, com as corredeiras borbulhando. Só quando os copos começam a tilintar no armário, você percebe o que isso significa. O barulho é produzido por choques, que são minúsculos terremotos que antecedem o evento principal. Os terremotos costumam ocorrer em grupos. Se houver vários deles fracos, um muito maior pode estar a caminho. Algum tempo antes de o desastre acontecer, é possível notar luzes azuis bizarras. Algumas parecem estar vindo do solo. Outras estão pairando no ar. Essas são as chamadas luzes de terremoto, emitidas por rochas sob grande estresse. Podem ser vistas dias ou alguns segundos antes de o solo começar a tremer. Ao mesmo tempo, alguns especialistas duvidam da existência dessas luzes. Se você acha que um terremoto está prestes a acontecer e tem um peixe bagre no seu aquário, preste atenção no comportamento dele. Os cientistas provaram que a espécie pode reagir a tremores de terra. Estes peixes ficam inquietos quando a atividade sísmica é alta. Alguns insetos são capazes de sentir uma tempestade se aproximando. Eles se preparam para o desastre natural, parando qualquer movimento. É por isso que se você notar que muitos insetos ao seu redor parecem inertes, procure um abrigo. Já as abelhas podem prever fortes temporais. Elas começam a trabalhar muito mais um dia antes de começar a chover. As ondas quadradas ocorrem quando dois padrões de ondas diferentes se chocam. Esse fenômeno parece incrível, mas só se você estiver vendo da costa. Nem pense em entrar na água para brincar nessas ondas. Naquele local, existem correntes cruzadas que podem facilmente puxar até mesmo um nadador habilidoso para baixo da superfície. E se você virou ondas agitadas e selvagens, carregando detritos do oceano e algas marinhas, fique fora da água também. Pode ser um sinal de uma forte corrente de retorno. Ela pode levá-lo para longe. Se você virar algo verde fedorento na superfície de um lago ou do mar, fique longe da água. Pode ser uma perigosa proliferação de algas. Você não terá como dizer se é tóxica ou não à primeira vista. É por isso que é melhor evitá-la completamente. Três a quatro dias antes da chegada de um furacão, o mar ou a superfície do oceano podem aumentar em até dois metros. As ondas atingem a costa a cada nove segundos. Quanto mais próximo o furacão, mais rápido elas quebram contra a costa. E também ficam mais altas, às vezes chegando até cinco metros. O céu está coberto de nuvens leves e fofas. Aproximadamente 36 horas antes de o furacão atingir a costa, a pressão atmosférica começa a cair. Depois disso, o vento acelera. Nuvens finas e parecidas com cabelos aparecem no céu. Dezoito horas antes de o furacão atingir a costa, o céu se abre e começa a chover. A água da chuva muitas vezes inunda áreas baixas, Chegando a quatro metros e meio. Quando o furacão está a doze horas de distância, um forte vendaval começa a trazer detritos soltos. Seis horas antes, a velocidade do vento já é de 145 quilômetros por hora. Isso é forte o suficiente para quebrar e até arrancar árvores, arremessar detritos grandes e virar carros. A propósito, digamos que você esteja navegando e alguns tubarões estejam circulando o seu barco. Fique de olho neles. Se os predadores de repente o deixam em paz e se dirigem para águas profundas, pode significar que um furacão esteja se aproximando. Volte para a terra firme o mais rápido que puder e avise os demais. Se durante um período de chuvas fortes você ouvir um som estrondoso, pode ser uma enchente se movendo na sua direção. Se estiver perto de um rio no momento, poderá haver destroços descendo com a correnteza. A água pode estar mudando de cor e ficando mais turva e escura. Esses sinais devem ligar um sinal de alerta na sua cabeça. Se o seu pressentimento estiver certo, não há tempo a perder. Tente fugir daquele lugar o mais rápido possível, pois inundações repentinas costumam ser letais. Se estiver na floresta, preste atenção na água dos riachos, córregos e rios. Caso estejam baixando ou subindo rapidamente, pode ser um sinal de que um deslizamento de terra está para acontecer. E se você vir a água ficar lamacenta, não espere por mais evidências. Saia da área imediatamente. Quando você pensa em um vulcão, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Rios de lava vermelha e quente derramando pelas laterais? Nuvens escuras de cinza subindo alto no céu? Talvez você pense em uma fonte termal relaxante? Ah, isso é bom, né? Bem, todos nós imaginamos uma coisa. Uma montanha em forma de cone aparecendo no horizonte. Mas pode ser tão verde e luxuriante como qualquer outra montanha. No topo, é claro, há um buraco gigante. Como uma abertura que desce até o fundo. Dentro, há lava e gases sendo empurrados para fora. A lava é tão quente que se você estivesse no topo do vulcão e olhasse para baixo, seu rosto pareceria tão vermelho quanto a cor daquela rocha líquida escorrendo. Uma erupção vulcânica nunca vem sem consequências para nós. E não estou falando apenas sobre as pessoas que vivem nas proximidades. Os impactos geralmente são sentidos também em escala global. Os aviões não podem sobrevoar por um tempo por causa do manto de cinzas lançado no ar. Sem mencionar que pode ser um pouco difícil de respirar. Dióxido de carbono, dióxido de enxofre e muitos outros gases tóxicos, cujos nomes imediatamente o levam de volta às aulas de química do colégio. Engraçado, a maior parte daquela nuvem saindo de um vulcão é apenas água. Bom, vaporizada pelas temperaturas escaldantes. Mas antes que qualquer vulcão entre em erupção, ele passa por estágios como um adolescente angustiado. Primeiro, o magma, que é a lava antes de entrar em erupção na superfície e mudar de nome, começa a se mover sob o vulcão. Isso causa terremotos que ficam piores e mais perigosos com o tempo. Então, vapor e diferentes gases começam a ser expelidos de buracos na crosta do planeta. Nossa Terra se parece com uma chaleira prestes a assobiar. Quando as emissões de gases e terremotos ficam mais massivas, geralmente significa que o vulcão está prestes a explodir. Mas esses primeiros estágios podem levar anos antes que uma erupção aconteça. Então, o magma começa a se formar. Com cada vez mais pressão, está planejando fazer a sua grande fuga. É difícil perceber isso acontecendo se você não tiver o equipamento adequado. Ainda bem que os cientistas têm, e eles nos protegem. O vulcão se torna mais ativo a cada minuto. As cinzas começam a sair e se espalhar no ar, criando nuvens sinistras que mudam o dia para a noite. Com o magma se acumulando, uma erupção é iminente. Então, BOOM! A superfície cede com a pressão abaixo. O magma sai. Agora é lava jorrando do topo e escorrendo pelas encostas da montanha. Nada disso parece muito agradável. Então, e se isso nunca acontecesse? E se não existisse nenhum vulcão? A Terra ainda seria a mesma? De jeito nenhum. Se os vulcões nunca tivessem existido, não haveria atmosfera. Quando nosso planeta ainda era apenas um filhote, gases vulcânicos foram os responsáveis por criar a nossa bolha protetora, que permite que você e eu respiremos agora. Eles também desempenharam um grande papel na formação da Terra e dos oceanos. 4 bilhões de anos atrás, a Terra ainda estava se formando. Não se parecia em nada com o ponto azul claro que conhecemos hoje. Estava muito quente e a água ficou presa sob a crosta. Só depois que a superfície começou a esfriar e solidificar é que a água finalmente conseguiu escapar. Os vulcões agiram como uma espécie de rasgo no tecido do nosso planeta. O vapor de água se condensaria na atmosfera e então cairia novamente como chuva. Choveu tanto que o terceiro planeta do Sol começou a se transformar na bola azul com a qual estamos mais familiarizados. Na verdade, existe até uma teoria de que toda a água da Terra veio dos vulcões. E sem água, é claro, a vida não teria sido capaz de se formar. A formação de Terra passou por um processo semelhante. Veja, nosso planeta era um lugar muito difícil para se estar quando estava se formando. Era uma superfície derretida, com campos de lava, erupções vulcânicas constantes e rochas espaciais sempre colidindo com ela, por não haver uma atmosfera para protegê-lo. Quando começou a esfriar, uma superfície bastante sólida se formou. Mas o material quente embaixo ainda estava fervendo e borbulhando e continuou subindo. A crosta se moveria e formaria camadas espessas com o material que estava subindo. Com o tempo, essas camadas se tornaram mais permanentes. Erupções vulcânicas ainda estavam acontecendo, mas a primeira massa de Terra finalmente se formara. Ok, vamos pegar a melhor parte dos vulcões, a atmosfera. E se eles parassem de explodir muito depois de termos nosso escudo protetor respirável? Também não seria nada bom. Para começar, os vulcões tornaram o solo mais fértil. Ao redor de Nápoles fica o famoso Monte Vesúvio. A qualidade do solo lá é incrivelmente rica, graças a duas enormes erupções vulcânicas. Uma que aconteceu há 35 mil anos e outra 12 mil anos atrás. Claro, esses vulcões causaram muitos danos a curto prazo. Mas a longo prazo, esses solos foram fertilizados por eles. Agora, a região cultiva todos os tipos de frutas cítricas. Azeitonas, uvas, cerejas e, claro, seu principal, tomates. Não haveria nada disso sem um rico solo vulcânico. E Nápoles não é o único exemplo como esse. As bactérias, os primeiros organismos vivos, viveram em água quente. Os cientistas descobriram micro-organismos fossilizados com mais de 4 bilhões de anos. Os micro-organismos prosperaram em fontes hidrotermais. Essas são fissuras no fundo do mar e geralmente estão perto de locais vulcânicamente ativos. Isso significa que sem vulcões não teríamos terra, água ou mesmo as principais formas de vida, que, como diz a teoria, acabariam por evoluir para todas as criaturas que temos hoje. A vida ainda poderia ter se desenvolvido na Terra sem essas montanhas explosivas? Hum, discutível. Queremos nossa atmosfera e vida. Então, digamos que os vulcões parassem de entrar em erupção hoje, depois de já termos todos esses benefícios. Bom, já estamos lá, com base nessa história. No início, havia apenas um continente, a Pangeia. Era um supercontinente rodeado por um superoceano maciço e contínuo. A atividade vulcânica a essa altura finalmente se acalmara. E isso significa que toda essa energia se acumulava abaixo da crosta terrestre. Aqui está um pequeno diagrama. Primeiro, temos o núcleo interno da Terra. Depois, há o núcleo externo. Em seguida, temos nossas correntes de convecção. O magma é o próximo da fila. Depois disso, a crosta oceânica. E no topo, temos nosso oceano e nossa crosta continental. A razão pela qual a Pangeia acabou se dividindo em continentes separados que temos hoje foi a existência das placas tectônicas. Não é como se a crosta fosse uma única peça sólida. Ela é dividida em grandes pedaços, ou placas, que estão sempre se movendo. E tudo ainda está em movimento hoje. Sim, a Terra em que você está agora está meio que surfando naquela camada de correntes de convecção. É um processo lento, então não é como se você pudesse sentir. A Pangeia não se partiu de uma só vez. Levou dezenas de milhões de anos para isso. Quando as placas se movem, causam terremotos e atividade vulcânica. Elas também criam montanhas. Isso é bom para o nosso planeta também, porque a Terra consegue meio que renovar sua velha crosta. Se não houvesse atividade vulcânica agora, a pressão sob a crosta terrestre continuaria aumentando. Chegaria a um ponto de ebulição em que os continentes não aguentariam mais. E, eventualmente, eles começariam a se dividir em massas mais numerosas e menores. Os vulcões ainda são úteis para nós até hoje. Por um lado, eles esfriam nossa atmosfera. Suas erupções liberam gás sulfúrico. Ele se combina com a água em nossa atmosfera. E a resfria em seu nível mais baixo, que é onde vivemos e respiramos. Também existe um excelente uso para o seu calor. As usinas geotérmicas aproveitam a energia que vem das profundezas da Terra e transformam seu calor em vapor. Então, usamos esse vapor e transformamos em eletricidade. É o caso dos nossos amigos da Nova Zelândia e da Islândia, uma vez que vivem em locais com altas temperaturas subterrâneas. O material vulcânico também pode ser transformado em blocos para construção. Pode ser aterrado para fazer cimento também. Se quisermos, podemos até escavar os vulcões em busca de minerais preciosos como ouro, cobre e enxofre. E quem pode esquecer as fontes termais? O turismo em lugares como Yellowstone e Islândia não seria o mesmo sem elas. E quem não ama um bom mergulho fumegante nas que são seguras para nadar? Ah, sim. No final das contas, os vulcões não são tão ruins assim. A nossa bela Terra não seria o que é sem eles. A nossa bela Terra não seria o mesmo.